E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Parabólica. Eu sou o Pedro Renó, professor aqui do canal Parabólica, e vocês pediram demais. Talvez seja a personalidade, o personagem, o filósofo, o sociólogo, o que vocês mais pediram no nosso curso de filosofia barra sociologia aqui do Parabólica. A gente vai falar hoje de Zygmunt Bauman. Sim, pediram demais até, mas eu falei, vamos com calma, gente. Antes do Enem, a gente ainda vai passar o Bauman, e esse dia chegou de uma maneira bem didática, usando exemplos. No final eu vou ajudar vocês, inclusive, usando exemplos sobre a filosofia do Bauman para vocês, de repente, encaixarem num tema de redação que é muito utilizado. O Bauman pode ser bem utilizado, dependendo do tema da redação. Muitos filósofos sociólogos são, né? E o Bauman vai dar essa contribuição aqui para a gente também, certo? Antes da gente começar a falar desse sociólogo tão importante, eu lhes convido a me seguir nas redes sociais, o Twitter, o Facebook e o Instagram, e também se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito, para ajudar a crescer o canal cada vez mais. A gente está num grau de crescimento bastante significativo aqui, bastante interessante. E curtir esse vídeo no final, se ele servir, se ele for útil para você de alguma forma, certo? Então vamos lá começar, sem enrolação, um pouquinho da biografia do Bauman, que é bem interessante. É um menino de luta, né? O Bauman, ele é um sociólogo polonês, né? Que nasceu na Polônia num tempo, assim, bem complicado. Ele nasceu em 1925, passou a sua infância na Polônia, ele iniciou a sua adolescência na Polônia, mas, em 1939, que foi o período que a Alemanha tinha invadido a Polônia, iniciando a Segunda Guerra Mundial, ele era, como ele era de uma família de judeus, o Bauman acabou sendo exilado, ele fugiu para, até então, União Soviética. Ele passou de lado ali da Polônia e foi para a União Soviética, e até mesmo serviu o Exército Vermelho na Segunda Guerra, um tempo depois, já para o final da Segunda Guerra Mundial, ele serviu o Exército Vermelho. Com o final da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha, né, de Hitler, sendo derrotada, o Bauman pôde voltar para a Polônia, onde ele se formou em Sociologia pela Universidade ali em Varsóvia, né? E depois, ele era muito crítico, né? A Polônia se tornou socialista depois, o Bauman, ele foi muito crítico em relação aos governos socialistas, né? Principalmente o Stalin, a centralização de poder, e aí ele acabou saindo, já formado em Sociologia, ele sai da Polônia e ele vai viver depois na Inglaterra. É onde ele se tornou esse grande nome da pesquisa, da sociologia aí para a gente. Então, ele é um sociólogo que viveu muitas coisas, ele foi um combatente do Exército Vermelho na Segunda Guerra Mundial, nasceu em 1925 e faleceu recentemente, em 2017. Eu ia falar 1917, não, né? E faleceu em 2017. A obra dele é uma obra muito legal, e é legal você trazer exemplos aqui. Ele vai trabalhar com dois conceitos, ele trabalha muito a ideia da modernidade, a ideia do que é ser moderno, isso que é o grande lance da obra do Bauman. Então, o que eu quero passar para vocês, que eu quero passar de uma maneira, que eu estava tirando o meu celular aqui do canto, o que eu quero passar para vocês, de uma maneira bem prática, bem didática, é que o Bauman trabalha aí com dois períodos na modernidade, que é o que a gente vai ver aqui hoje. Um período que a gente vai chamar, que ele chama de modernidade sólida, e um período que ele vai chamar de modernidade líquida, certo? Vamos começar então, E aí a gente vai ter que estudar também quando que a modernidade sólida se transformou em modernidade líquida, como que foi e por que foi feita essa transição. Primeiro que, para entender o que é a modernidade, ele está estudando, ele está fazendo um estudo sério, um estudo bem específico de história, lógico. E ele está estudando o tempo moderno, a idade moderna. Para quem não sabe, a idade moderna começa ali no final do feudalismo, então século XV, XIV, XV, por aí, a gente já vai ter o final do feudalismo e a gente entra na idade moderna. E esse período, do início aí, que ele vai chamar de modernidade sólida. A modernidade sólida, então, ela se inicia no século XIV e no século XV e vai, segundo o Bauman, até o século XIX. Vai ter o seu grande ápice no século XIX e no século XX. Então, é recente, a modernidade sólida vai até o século XX. E por que ele chama de modernidade sólida? Sólido é o que significa que ele está fazendo uma metáfora, na verdade. A modernidade sólida é uma metáfora sobre as questões concretas da sociedade desde o século XIV, XV até o século XX. Em que sentido? Que, para você estudar, quando você estudava esse tempo todo, esses séculos todos, as coisas eram muito bem definidas na sociedade, as coisas eram muito bem concretizadas, eram sólidas, eram como se fossem palpáveis, você conseguia definir com um certo grau de exatidão o que é que tinha. Parece que está muito amplo, mas aí, quando a gente começa a dar exemplos, fica mais fácil, mais tranquilo de entender. Lá no século XIV, XV, começam a surgir os estados nacionais. E eles são bem definidos. Eles tinham uma estrutura burocrática e administrativa. Os reis absolutistas eram bem definidos. Eles mostravam, de fato, por que eles estavam ali. A questão de Estado-nação, o Estado governava e o grupo, a nação eram todos aqueles que eram governados. Era tudo muito definido, era tudo muito, como a gente pode dizer, muito reto, muito concreto, certo? Existem transformações nessas sociedades? Existem, lógico que existem, mas as transformações são mais lentas. O iluminismo, os filósofos iluministas, que acreditavam muito mais na razão, começaram a transformar os absolutistas, começaram a derrubar, através das revoluções, os absolutistas, e os seus interesses eram muito bem definidos. A gente vive épocas nessa modernidade sólida que a família era muito bem articulada, a família era bem definida, como... Bem definida, quando a gente fala bem, não significa que é melhor ou pior. A gente está falando bem definida, que era de fácil definição. Que a gente tinha o homem, a mulher e os filhos, o homem era o patriarca da família, a mulher tinha uma função diferente, a religião, ela impunha os seus dogmas, e era tudo muito bem definido. Todos mostravam, de fato, porque eles estavam ali. Isso é a modernidade sólida. E reparem, o Bauman, ele tem uma influência de vários outros sociólogos que vêm aí atrás, ele tem uma influência do Marx, sim, porque simplesmente ele acredita que há uma transformação na sociedade. Só que essa modernidade sólida, essas transformações são lentas. Reparem que a gente começou lá nos Estados nacionais, o iluminismo, no século XVIII, começou a transformar isso, e as coisas começam a se transformar, mas de uma maneira muito clara, de uma maneira muito bem enraizada. Certo? Isso é a modernidade sólida para ele. O papel da mulher na sociedade, ele era definido, ele era... Não existia... Questionamento sempre existiu, mas não existia tanta dificuldade de se entender qual era o papel da mulher na sociedade, qual era o papel do homem. Então, as questões de gêneros, os debates de gênero, eles, de certa forma, eles eram mais simplistas. A questão das lutas sociais, elas eram lutas sociais, que eram importantes ali no século XIX, através do Marx, o Marx vai ser importante, a gente tem um vídeo sobre Marx aqui, mas o Bauman afirma para a gente que as lutas sociais eram extremamente bem definidas, no sentido de que a gente acabava limitando as lutas sociais entre simplesmente a luta de classes. Era uma relação muito bem didática entre o que é ser burguês e o que é ser proletário. Entendem? E aí vem a Revolução Industrial, onde essas lutas sociais, inclusive, estão inseridas, a gente tem essa relação burguês-proletário, se valoriza a preocupação da produção de mercadoria, muito mais do que a vida, a humanidade, e se valoriza mais essas coisas, questões mais práticas. O mundo moderno sólido, para o Bauman, ele é um mundo moderno prático. É isso que ele está falando para a gente. Ele é sólido no sentido que você consegue entender a sua forma, por isso que ele é sólido. Você bate o olho, você analisa, as coisas são sólidas. A religião é sólida, os debates de gêneros são sólidos, as lutas sociais são sólidas, a construção da família é algo bastante sólido, a função do Estado é sólida, no sentido de que é simples entender o que o Estado está fazendo ali, quais são as instituições do Estado. Isso é a modernidade sólida. Só que no século XX, mas mais precisamente, é durante o século XX inteiro que essa transformação acontece, mas ela vai se consolidar mesmo na segunda metade. A gente vai ter o processo de transição dessa modernidade sólida para a modernidade líquida, que a gente vai falar já já. O que acontece? O Bauman vai abordar alguns aspectos importantes para entender. Primeiro, o que vai acontecer? A economia vai se tornar globalizante, principalmente na segunda metade do século XX. Basta lembrar que em 1989, nós temos a queda do Muro de Berlim, ali no final da Guerra Fria, aquele mundo que era dividido entre capitalismo e socialismo. Em 1989, a queda do Muro de Berlim. Em 1991, a União Soviética declina. Ela acaba, os países que formavam a União Soviética se fragmentam. Desde então, a gente vai ter um mundo que vai ter uma economia globalizada. Então, a gente já não tem mais aquela divisão que é muito bem definida entre capitalismo e socialismo. Então, a gente tem uma economia globalizada. O que afeta, às vezes, um país, isso já vinha acontecendo já no século XX, a crise de XXIX dentro do mundo capitalista. A gente já tem um processo mais ou menos assim. Mas o que afeta a economia de um país passa também a afetar a economia de outros países. As crises econômicas ou os ápices econômicos, uma coisa puxa a outra. Basta ver aí na questão da especulação, a questão de quanto que está valendo o dólar. Uma coisa afeta a outra. Então, o Bauman, ele está falando pra gente que as coisas começam a se transformar. E ele bate muito na tecla da economia, principalmente porque no final do século XX, a gente vai ter a ascensão, por exemplo, do neoliberalismo. O neoliberalismo é aquela questão de que o Estado, ele diminui um pouco o seu tamanho, valorizando mais a questão das privatizações. Então, nós temos, por exemplo, empresas estatais reduzindo o seu tamanho, empresas privadas aumentando o seu tamanho. O Estado acaba diminuindo aí no século XX, década de 70, 80, 90. Ele acaba diminuindo e as empresas privadas passam a exercer uma função, às vezes, que antes era exercida pelo Estado. Certo? Então, a gente começa a trocar os atores. O Estado passa a ter uma função diferente do que ele tinha antes. Às vezes, ele não cuida de algumas coisas. Às vezes, ele não cuida necessariamente da educação. Às vezes, em alguns países, ele não vai cuidar da saúde. Isso fica a cargo da iniciativa privada. E aí, a gente começa a trocar um pouquinho os nossos valores, de tirar essa atenção do Estado e colocar, principalmente, nessas empresas, as empresas transnacionais e as empresas multinacionais. Um outro fator que vai contribuir para isso é a questão da popularização da internet. Agora, você não necessariamente fica mais ligado à mídia tradicional. Você acaba buscando novas formas de mídia, você acaba buscando novas formas de conhecimento. As coisas começam a se expandir, de certa forma. E, de certa forma, essa expansão é meio desorganizada. De certa forma, essa expansão já passa a ser não tão definida quanto antes. E, nesse sentido, o Bauman fala para a gente que nós estamos entrando na modernidade líquida. Líquida porque você já não consegue... É, novamente, a questão da metáfora. Vendo o meu tempo ali. A gente não consegue, necessariamente, mais apalpar as coisas, a modernidade. A gente não consegue ter um foco tão central em um estudo. As coisas são incertas. Há uma incerteza no mundo sobre o que a gente vai pensar, como a gente vai se comportar. Uma coisa, de repente, que você está estudando, amanhã ela pode ser diferente. Vamos dar exemplo aqui para vocês. Antigamente, nas famílias tradicionais, você sabia que tinham o homem, a mulher e os filhos. Hoje em dia, isso era concreto, isso era sólido, modernidade sólida, uma construção social sólida. Hoje, a gente não tem mais, necessariamente, que se prender a esse tipo de questão, a esse tipo de organização familiar. O conceito de família, por exemplo, ele se expande. Não necessariamente agora temos famílias formadas, simplesmente por uma questão do sexo oposto. Nós temos famílias que são mais amplas, as famílias, inclusive que nós temos a união homofetiva, nós temos o trato hoje, as discussões que são feitas em relação, principalmente, também, à questão da adoção de casais homossexuais. Então, o debate, ele está sendo muito mais amplo, ele está sendo líquido, ele não é mais concreto como se tinha antes. Isso é a modernidade líquida para o Bauman. O que ele está querendo dizer com isso? Que não necessariamente, também, você precisa seguir estas tradições. Hoje, o mundo é muito incerto. A economia, ela é globalizada. A cultura é globalizada. Hoje, você acaba tendo muito mais condições de entender várias coisas mais amplas. E, então, é tudo muito incerto. É líquido porque não é mais palpável. É isso que o Bauman está querendo dizer para a gente. O amor, olha só que interessante, para a gente pensar, o amor se expande. O amor, ele não necessariamente é algo mais duradouro, como se tinha antes. Um casal que se tinha antes, ele ficava para a vida inteira. Hoje em dia, não. Não mais. Antigamente, se diziam que o sexo, por exemplo, ele era composição pós-matrimônio, durante o casamento, na verdade. Então, o casal tinha, obrigatoriamente, que ter relações sexuais. E uma pessoa tinha que ser fechada com a outra para sempre, para ser duradouro, ter filhos. A concepção, se vocês olharem séries e filmes antigos, séries e filmes de época, Por exemplo, se você ver a série Tudors, sobre o rei Henrique VIII, ele tinha uma preocupação muito grande, porque a ideia dele é que ele queria deixar um herdeiro homem para a sociedade, para continuar a dinastia Tudor. Então, a culpa era sempre da mulher, porque ele fazia, ele tinha relações sexuais com todas as suas esposas, ele matou várias, inclusive, mas ele queria ter um filho homem. Era importante para a tradição, para manter o patriarcado. Hoje, não necessariamente a gente precisa pensar assim, antes também não precisava, mas era uma questão de construção social sólida, era aquilo e pronto. Hoje, você tem debates de que você não pode simplesmente definir, definir o sexo como como uma ligação extremamente importante e necessária para se manter o amor. Olha só que coisa de louco. Às vezes, as relações pessoais, as relações afetivas na formação de família, elas são pouco duradouras. O quanto que a gente vê casais aí, por aí, que casam, juntam e se separam em um ano, até menos que isso. Às vezes, em um mês se separam. Ou, às vezes, casais que casam, mas não tem, por exemplo, o amor presente. E vivem com isso, vivem com uma certa tristeza, ou muitas pessoas que não aceitam isso. Em outros tempos, o casamento, às vezes, por amor, ele não era a prioridade, mas era um casamento social. Era um casamento onde o homem, ele precisava ter relações com uma mulher, e ele tinha que casar com ela. Daquela forma, seguia um padrão social, de certa forma. Então, a modernidade líquida, para o Bauman, ela é uma modernidade que não está sendo muito bem clara para a gente. A gente vive um mundo de incertezas. Vou dar alguns exemplos para vocês, que podem ser exemplos bem úteis para a prova de vocês, para a redação, ou alguma coisa assim. Pensa bem. Antigamente, pelo menos, eu falo isso muito na minha infância, que existia uma relação familiar, eu nasci nos anos 80, fui me criando nos anos 80, anos 90, por aí, e uma relação familiar onde, quando chegava o meu aniversário, era lei, praticamente, que eu recebia, eu recebia o telefonema dos meus avós, eu recebia o telefonema dos meus tios, e por aí vai. Era algo meio tradicional, e ainda é tradicional, de fato, receber os parabéns pelo dia, pelo dia do seu nome, como dizem, o dia do seu aniversário. Então, eu recebia o telefonema daqueles que estavam distantes, aqueles que estavam perto, morando na mesma cidade que eu, geralmente dava um jeito de vir até a minha casa, abraçar, se a gente, às vezes, fazia uma festinha infantil, alguma coisa assim, nunca fui de ter muitas festas infantis, mas a gente sempre fazia algum bolinho, alguma coisa. Certo? Acontece que nos anos 90, com essa transformação que a gente está falando da modernidade sólida para a modernidade líquida, as coisas foram mudando, as coisas passaram a ser mais interpessoais. Em que sentido? Eu me lembro os debates que eu fazia no tempo de graduação, no ano de 2004, que todo mundo na minha sala já participava de uma rede social, naquele tempo era o Orkut, que a gente tinha, se teve Orkut, deixa aí nos comentários, saudade e comunidades. Então, o que acontece? A gente passou a se comunicar muito mais por redes sociais do que por questões pessoais. Eu lembro que eu discuti isso com alguns amigos, inclusive da geografia, as ciências humanas, a gente gostava muito, e a gente ficava olhando a atualização do Orkut o tempo todo para ver o que ia acontecer, se tinha algum recado, alguma coisa assim. E hoje, o que acontece é que no dia de meu aniversário, eu aposto que no dia de muitos de vocês, a gente às vezes não recebe nenhum telefonema. a gente às vezes recebe a notificação por Facebook. Tem gente que não gosta, tem gente que desativa o Facebook perto do aniversário para ninguém ver, mas a gente recebe às vezes notificação. Chega ao ponto de familiares muito próximos meus mandando mensagem por Facebook em vez de ligar e próximos mesmo, sabe? E às vezes isso machuca, às vezes tem gente que lhe dá muito bem com isso. Eu particularmente não gosto, eu gosto da questão pessoal, eu gosto, por exemplo, de ligar para as pessoas que eu amo quando tiver condições de ligar para essas pessoas que eu amo, se eu estiver de fato acessível, se eu estiver com contato bom com elas. No mínimo, assim, sabe? Se eu não posso dar um abraço. Essa é uma questão muito importante. A gente está vivendo um tempo onde a gente quer acabar logo com aquilo, entendeu? Então a gente não quer ficar se prendendo a isso. Antigamente, o tempo era mais lento, parece, na modernidade sólida. Hoje, a gente, as relações, elas são talvez, assim, mais instantâneas. Aconteceu rápido e vai embora rápido. São surtos que acontecem, né? Se você parar para pensar em relação ainda à internet, trabalhar com a mídia, né? Que é algo que o Bauman, ele fala para a gente, né? Dessa questão, dessa modernidade líquida. Quando você tem, por exemplo, notícias pipocando, o que está acontecendo no Brasil? Eu estou falando, fazendo esse vídeo, se você estiver vendo, em 2018. mas o que está acontecendo de notícias falsas na internet, onde a gente valoriza menos as mídias tradicionais e valoriza muito mais o grupo de WhatsApp da sua família, onde a sua tia envia lá um negócio falando que comunista come criancinha, que antes não tinha. E aí, todo mundo sai falando que comunista come criancinha. É assim que eles falavam. Que, por exemplo, as relações, nas relações sexuais, que gays, que os gays são portadores de HIV e eles querem sair dando agulhada em todo mundo para eles não morrerem sozinhos. Aí, de repente, começa o grupo de família que ainda mantém aquela questão tradicional, mas está louca, está indecisa, não está entendendo o que está acontecendo nesse mundo moderno, líquido. Isso começa a espalhar notícias, de repente, está todo mundo acreditando nisso, as famosas fake news. Então, olha só, olha só o que está acontecendo. A gente está valorizando muito mais, muito menos, desculpa, a ciência, a busca por conceitos mais sólidos e valorizando muito mais o que a gente não consegue nem identificar, o que é mais abstrato para a gente. Um outro exemplo que eu acho que é sensacional para falar aqui para vocês sobre essa diferença da modernidade sólida para a modernidade líquida, poucos de vocês sabem, mas eu, antes de fazer história, eu cheguei a fazer comunicação social. Fiz um tempo de comunicação social e eu tinha um professor de história na comunicação social que eu gostava muito, foi por pouco tempo, mas se eu não me engano, o trabalho dele, científico, acadêmico, era sobre, em sociologia, sobre a morte, como lidar com... opa, bati no microfone aqui. Como lidar com a morte? E é interessante trabalhar a morte dentro dos conceitos de modernidade sólida para a modernidade líquida, que é essa que a gente vive hoje. Por quê? Antigamente, a morte, ela tinha um trato diferente para as pessoas. As pessoas encaravam a morte, isso já caiu aqui, inclusive, em prova, encaravam a morte de uma outra maneira. A morte, às vezes, um ente querido falecia e o seu corpo era tratado em casa. Ele era velado pela família que tinha todo o cuidado durante dias para velar o corpo. O corpo não era velado por algumas horas. O corpo era velado por dias e a família cuidava do corpo para poder fazer a passagem de uma vida para a outra. O trato com a morte era um trato mais delicado, era diferente. Hoje, na modernidade líquida, quando uma pessoa falece, um ente querido falece, você fica triste, você ama, você chora, mas você, ao mesmo tempo, quer se livrar do corpo, você quer tocar a sua vida para frente, porque você está pensando muito mais na questão individual. A modernidade líquida, ela é indecisa nesse sentido. Então, você, um ente querido falece, você vela ele, você cuida, você contrata uma empresa para velar ele, para não ser a sua família que está velando, ele vai ser velado. Ainda tem corpos que são velados em casa, principalmente no interior do Brasil, Minas Gerais, eu cheguei a presenciar corpos velados em casa, mas você, no geral, é uma empresa que vai cuidar de todo o trabalho com o corpo do ente querido e, simplesmente, você quer enterrar logo e tocar a sua vida para frente. Você não quer saber dessa morte, você não quer discutir essa morte. Então, a modernidade líquida, ela é muito mais egoísta nesse sentido, ela é egocêntrica, você está pensando mais em você, você não está pensando no após, você está pensando em resolver a tua questão ali e você não está tão preocupado com as outras coisas. Isso é a modernidade líquida, ela é difícil de ser discutida, ela é muito difícil. O papel, por exemplo, as mulheres, elas, simplesmente, elas começam a questionar o seu papel na sociedade, começam a falar assim, por que eu deveria seguir essa tradição que você tinha antes. Então, vocês percebem que é bem interessante o que o Bauman está falando para a gente? As lutas sociais que eu falei para vocês, na modernidade sólida, por exemplo, elas se ampliam na modernidade líquida, porque antes a gente meio que pautava naquela relação entre patrão e empregado, burguesa e proletário, e agora, na modernidade líquida, essas lutas sociais, elas se expandem, a gente tem a questão ambiental sendo discutida, a gente tem a questão de gênero sendo discutida, então a gente amplia isso, não dá para definir com a simples palavra, não dá para definir com um estudo simplesmente focado, isso é a modernidade líquida, essa modernidade que ela é muito mais ampla do que a sólida, e esses fatores contribuem, essa globalização econômica, a globalização de informações, da cultura, a internet é importante para isso, então é isso que o Bauman está falando para a gente. Gente, tentem colocar no papel exemplos que você pode passar da modernidade sólida para a modernidade líquida, que eu acho muito interessante, eu acho muito bacana fazer esse exercício, eu tentei colocar da maneira mais didática aqui para vocês, os estudos sobre o Bauman, ele tem uma obra grandiosa, eu tentei colocar da maneira mais didática, da maneira mais prática para todo mundo entender o que é essa passagem, como que acontece essa transformação do sólido para o líquido, é isso, basicamente é isso mesmo, eu vou ficando por aqui, foi um enorme prazer e bom, estou feliz de estar aqui com vocês, grande beijo gente, fui!